O Carlos e a Rosa, para poderem aumentar a casa e construir um segundo andar, pegaram um empréstimo no banco, o que significa que eles contraíram uma dívida. Receberam o valor que precisavam para a obra, mas agora devem pagar de volta ao banco nas datas de vencimento. Em cada vencimento, eles pagam uma parcela do empréstimo. Boa parte é devido aos juros do empréstimo e outra parte menor é relativa ao valor contratado, que chamamos de principal da dívida. Apesar de todo o cuidado e de todas as contas feitas, eles foram surpreendidos com novos gastos e aconteceu de ficarem com dificuldade de pagar a dívida. Estavam tão preocupados que decidiram voltar ao banco e buscar uma solução. E sabe o que o gerente sugeriu? O gerente do banco alertou, no entanto, que o novo empréstimo não significa que o Carlos e a Rosa terão mais dinheiro para gastar. É uma troca de dívida, que terá como consequência o aumento do pagamento de juros e da dívida como um todo. Se você entendeu o que o Carlos e a Rosa fizeram, fica mais fácil compreender o que é o refinanciamento ou rolagem da dívida pública. Na data de vencimento de um título que o governo emitiu, ele emite outro para substituir o anterior. Não é dinheiro novo entrando para os cofres do governo, o que significa que o governo não pode fazer novos gastos com esses recursos. É importante lembrar que, assim como o Carlos e a Rosa, o governo vai continuar pagando os juros e uma parte do principal da dívida pública, que chamamos de amortização. Então, agora, você já sabe que quando o governo anuncia o tamanho do orçamento do ano, uma boa parte dele vai para a dívida pública. Dessa fatia, a maior parte vai para o refinanciamento da dívida. Ou seja, é mera troca de títulos. O restante vai para o pagamento dos juros e outra parte para o pagamento do principal da dívida. Mas é importante entender que o valor da dívida no orçamento público corresponde apenas ao que será pago no ano. Ele não se confunde com o valor total da dívida, que é chamado de estoque da dívida. Atualmente, o estoque da dívida tem ficado em torno de 55% da riqueza total do país. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.